Fechou, não mete a mão não, ó, tchau, retira Não hein, vamos filmar a cara do homem aí, só ria pelo menos Não tem nenhum aí, tchau Agora, filma não, por favor Você pode? Olha aí, filma aí, ó, filma aí, ó A profetiva tá fazendo aí Isso aí é certo, tem papel nenhum Eles tem papel nenhum Tem papel nenhum, tá? Não tem papel nenhum, tá? Eles tem o caminhão aqui, eles tinham lá Pagaram o cara daqui, pagaram Pega aí, pega aí, pega aí Quebração, filma, quebração Quebração, filma, quebração Quebração, filma, quebração Mostre a licença aí Mostre a licença aí Aí, os Facebook de bobeira que tá falando merda aí Tem uns babaca no Facebook falando merda aí, apoiando o confeito. Tá aí, o que ele tá fazendo? Vê se tá errado, eu vou apoiar ele aqui. Vê se o camelô tá errado. Afinal de contas, ainda tem uns babaca do lado deles aí. Eles estão vindo, pegando a mão, pegando... Calma aí mesmo, mano. Não, não vai se levar, não vai se levar, não vai se levar. Não vai se levar. Essa é a ocupação atrás do país.